A vida de solteira O que a gente tava no sofá da sala E dorme comigo sem compromisso Se a gente acordar, amigo, eu juro que desisto Dorme comigo, paga pra ver E a gente vai tá namorando quando amanhecer Dorme comigo sem compromisso Se a gente acordar, amigo, eu juro que desisto Dorme comigo, paga pra ver E a gente vai tá namorando quando amanhecer A vida de solteira não tá indo como eu esperava Não tá somando em nada, é Eu não queria confessar, mas tô sentindo muita falta Você também não tá na vibe de balada Ouvi dizer que tem saudade lá de casa Do show que a gente tava no sofá da sala Dorme comigo sem compromisso Se a gente acordar, amigo, eu juro que desisto Dorme comigo, paga pra ver E a gente vai tá namorando quando amanhecer Dorme comigo sem compromisso Se a gente acordar, amigo, eu juro que desisto Dorme comigo, paga pra ver Que a gente vai tá namorando quando amanhecer Que a gente vai tá namorando quando amanhecer E a gente vai tá namorando quando amanhecer Dorme comigo, paga pra ver